Olá a todos, daqui a Karina para mais uma aula de contemporâneo de Toca a Mexer em Casa, um projeto que é uma iniciativa de Juntas Freguesia Falagueira Venda Nova em parceria com Éxito da Associação Cultural. Já agora quero toda a gente seguir a página das Éxito e também das Juntas Freguesia Falagueira Venda Nova. Então, eu hoje venho vos dar o resto da coreografia desta música e depois iremos então começar com uma nova coreografia. Portanto, eu vou-lhes propor um desafio que quero ver fotos, vídeos a fazer a coreografia e quero que toda a gente partindo, está bom? Quero ver isso. Bora lá então começar a nossa aula, vamos fazer o nosso aquecimento. Ok, vamos só ficar a marcar. Ok, só a marcar, simples. Ok. Muito bem, para e vamos ao pescoço. Um esforço em muito o pescoço, arrujar, ok? E para o outro lado. Um esforço em muito o pescoço, arrujar, ok? Vamos ao pescoço. Vamos lá, para o outro. Um esforço em muito o pescoço. E vai centro, centro, lado, centro, lado. Ok, vamos na cara de uma vez, mais um bocadinho. E vai onde? Começa só de um bebeirinho. E mãos de braço. Vamos recuadar o corpo de bebeirinho. E vai para frente. Vamos recuadar o corpo de bebeirinho. 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 Vamos recuadar o corpo de bebeira. O corpo de bebeira. Vamos recuadar o corpo de bebeia. Um, dois, três, quatro. Ok, foi o nosso aquecimento ao sol de santa, as coisas bonitas, agora lá passar a coreografia. Ok, então hoje vamos terminar a nossa coreografia. Eu vou passar aquilo que já temos até aqui, muito rápido, está bem? Portanto, se alguém tiver dúvidas, é só ir ao Facebook ou ao Instagram do Jutas de Freisia, Fala agora a Venda Nova e tem lá todos os vídeos, todas as aulas das semanas anteriores, incluindo os outros estilos de dança, despertar em movimento com o professor Assara Brua e palco para todos com o professor Guilherme Dordio, breakdance com o professor Valdeçá e dançal com o professor Margarida Martins, ok? Portanto, eu quero toda a gente a descecar as aulas passadas. Vamos então começar a nossa coreografia com pernas em paralelo e bora lá. Vamos então ver as horas e... Passa ao lado e cai e up, prepara, pirueta, passo e passo, 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 troca a perna e caiu, rodou no chão com a ajuda das mãos, caiu e braços, braços ao lado, sobe pelo peito, joelho, joelho, cai, perna, dobra, estica, encorne e subiu, daqui vamos para o chão, faz o 4, daqui salta com o tapé e virou, e abriu, braço na diagonal e volta, perna, salta, pá, pá e braços, daqui, os braços vão trocar, peito, abre o braço, fecha, abre, fecha, ok, hoje estou mesmo a passar a coreografia rápido, posso rever mais uma vez, sem música, e fazer uma vez com música para então passar mais à frente, ok, portanto, começamos então com pernas em paralelo, vamos ver as ordens, tá, 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 com trem e tá, 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 cima, abriu, e passo, e cai, e up, prepara, pirueta, passo, 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 e trancou, e rodou, caiu, e braços, braços ao lado, sobe pelo peito, joelho, joelho, cai para a frente, estica a perna ao lado, dobra, e sobe, encode, e sobe, e caiu, e salto, sobe, vira, tza, 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 abriu, braços na diagonal, rodou, e sai, saltou, pá, pá, e tza, 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 ok, então, vamos fazer uma vez com música até aqui e para a se lembrar, e vamos já continuar a dar proibir fio. Música Música Capitulando, nós vamos daqui, abre braços, fecha, abre, fecha, daqui, nós vamos fazer como se fossemos empurrar, portanto, deixa a nossa perna, vai para a frente, dobra, e outra está esticada, e os nossos braços que estão aqui, vão fazer isto, como se estivesse a empurrar, ok, portanto, nós vamos daqui, abre braços, fecha, abre, fecha, e empurra, ok, mais uma vez, abre braços, fecha, abre, fecha, e empurra, daqui, este braço vai para o chão, e a nossa perna de trás, que está esticada, vai esticar para a frente, este braço só, portanto, ela estica, ok, e daqui nós vamos regular, as pernas podem ficar aqui, regular e senta, ok, aqui, portanto, não dá para ver bem, eu vou chegar um pouco para trás, portanto, nós vamos acabar aqui, sentados, ok, portanto, vai ser, vou tentar não viajar aqui muito no espaço, para vos mostrar, nós vamos saindo aqui, abre, fecha, abre, fecha, e empurra, perna de trás, passa para a frente, e rebola, e senta, ou seja, estamos aqui, deixamos chegar o máximo para trás conseguir, estamos aqui, perna, rebola, e senta, enquanto senta, vamos para a frente, vamos para a frente, e, cabeça, ou seja, como se estivéssemos sem energia, nós estamos aqui, pronto, vamos daqui, a perna estica, na diagonal, rebola, senta, e, e, ou seja, senta, quer ir, não tem energia, e, cai da barriga para baixo, ok, da barriga para baixo, nós vamos subir com perna, vai ser, tsa, a perna dobra, braço, e, portanto, vamos, recapitulando, vamos recapitular aqui, desta parte, vai ser, tsa, 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 abriu, diagonal, volta, perna, salta, tta, tta, braço, sobe, e, peito, abre, fecha, abre, fecha, empurra, 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 vai, perna na diagonal, e, quer ir, sem energia, barriga para baixo, sobe perna, dobra, ok, vamos então, recapitular, porque é a partir dos braços, para chegarmos, então, ao final da nossa coreografia, ok, portanto, recapitulando, nós temos braços abertos, fecha, fecha, abre, fecha, empurra, empurra, vai, perna, e, quer ir, não, energia, barriga para baixo, sobe com perna, dobra, e, pá, portanto, nós vamos acabar, isto é só, estamos aqui, certo, com o braço, o que nós vamos fazer é baixar, as pernas venham para a frente, e vamos fazer um x, com os nossos braços, portanto, vamos acabar aqui, e a nossa coreografia acaba aqui, vamos então recapitular, portanto, vai ser, braços abertos, fecha, abre, fecha, empurra, aqui, uma dica, para tentar empurrar espaço, em vez de chegarem para a frente, podemos só tentar ficar no sentido de esticar a perna de trás, podem fazer como quiserem, ok, daqui, perna diagonal, quer ir, sem energia, deita do rio para baixo, vai a perna, dobra, braço, e, frente, ok, vamos experimentar com música, vamos lá, 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 vamos lá Amém. Vamos então fazer aqui uma última vez a nossa vida aqui, voilà? Amém. Um, dois, vamos lá. Ok, chegamos então ao fim da nossa biografia. Espero que tenham gostado de mais uma aula de tocar mexer em casa amanhã. Não percam aula de breakdance com o professor Valdeçá.